Vamos falar agora de golpe, né? Golpe. Eu vou chamar aqui o Marcos Lessa no Vale do Aço. Um homem que aplicava o golpe do carro de leilão. Golpe do carro de leilão. Ele foi preso novamente, novamente, preso novamente. Os detalhes da ocorrência, né? Foi preso novamente na cidade de Patinga. A prisão foi realizada por meio do cumprimento de um mandado judicial expedido pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Marcos Lessa, Marcos Lessa. O GAECO atuou aí. Preso de novo? Que conversa é essa? Ô, Nico, mais uma vez, viu? Esse estelionatário foi preso aqui na região do Vale do Aço. As investigações começaram em julho deste ano. E esse homem utilizou o mesmo modo operante utilizado em 2019, quando assim ele praticou esse mesmo golpe. O que ele fazia? Ele entrava em contato com as vítimas e dizia que conhecia donos, proprietários de empresas leiloeiras de veículos, motos e também carros. E ele oferecia para essas pessoas preço praticado abaixo do mercado. E ele exigia que as vítimas, as pessoas, repassassem o dinheiro para ele para assim esses veículos serem liberados. Só que as vítimas sequer viam a cor desses veículos, carros e motos. E outro detalhe, Nico, é que a filha desse estelionatário também está envolvida aí nesse esquema, viu? Porque o pai depositava o dinheiro adquirido por meio desse golpe na conta dela. E segundo a polícia, segundo o GAECO, Essa mulher, por meio do dinheiro adquirido com esse golpe, ela abriu uma loja de maquiagem no centro de Ipatinga. Olha só, ambos, né, pai e filha, foram presos, levados para a delegacia e eles podem aí levar pouco mais de oito anos de reclusão, Nico. Eu volto com você. É, é. Golpe do carro de leilão. Não vamos cair no golpe não, né, Marcos? Nós tínhamos falado aqui, reiterado às vezes, né, você vê que a atuação do GAECO lá, a gente vê no Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, as Forças de Segurança se integrando, né, para poder colocar fim nessas coisas. É, o golpista, ele vai... Esse preso de novo me chama atenção, né? O sujeito sabe que a pena é curtir, vai lá, estelionato é liberado, aí continua nessa vida. É, e quem mexe com esse cliente estelionato costuma consertar não, viu, Marcos? Vai a vida toda sendo isso aí. Golpista, é. Obrigado, viu, meu amigo? Depois você volta aqui.